Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo de COD MW aqui, dessa vez mais uma arma que a gente vai tá adorando aqui nesse vídeo, né, pegando a última camuflagem aqui da arma, na verdade não a última, porque a última é a Damascus lá, que é a secreta, que vai ser insanamente difícil pra pegar aí pra quem quiser pegar, né. Bom, mas vamos tá desbloqueando aqui a Gold, ainda não estamos com ela, obviamente, por isso que estamos fazendo aqui o vídeo, e tá faltando uma única camuflagem aqui pra gente fazer, que no caso é essa daqui de matar 7 inimigos, né, eu já matei 68, são 75, então falta a gente matar 7 inimigos aí com a arma nua e crua, né, sem equipe nenhum. Bom, vamos colocar aqui uma camuflagem só pra gente tá utilizando aí uma arma mais bonitinha enquanto a gente pega essa camuflagem tão amada, e é isso aí, na verdade deixa eu explicar aqui mais ou menos como se pega o Gold, porque tem gente que chega nos vídeos e não entendem exatamente como se pega, porque é novo no COD, por diversos motivos. Bom, primeiramente, você vai ter que chegar no nível máximo da arma pra tá desbloqueando o último desafio, que vai ser sempre esse daqui, e por exemplo, esse desafio, você tem que matar 3 inimigos sem morrer várias vezes, né, e cada uma dessas categorias aqui são um desafio diferente, por exemplo, esse daqui é só matar inimigos, esse que eu vou fazer, por exemplo, matar sem nenhum acessório, tem um que matar com todos os acessórios, outro headshot, kill agachado, e por aí vai. Você precisa completar todos os desafios de todas essas categorias, né, chega dando nível máximo aqui, vai liberar aquela última categoria, aí você pega a Gold que fica aqui embaixo, beleza? Bom, vamos procurar uma partida aqui pra gente tá adorando, vamos fazer em Ground War, que essa arma aí é muito boa pra Ground War, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like que ajuda infinitamente, cara, se você não faz ideia, deixa aquele like que ajuda muito, beleza? E se for novo aí no canal, se inscreve aí, tem gente que assiste os vídeos, mas não são inscritos, se inscreve aí, cara, você vai curtir bastante aqui, você vai fazer parte dessa comunidade, beleza? Então vamos lá. Beleza, encontramos aqui uma partidinha então de Ground War, infelizmente caiu nesse mapa, né, que ele é até bom pra jogar com certos tipos de armas, mas é o que eu menos curto de todos os mapas, dos 3 mapas até o momento de Ground War. Esse daqui é o que eu menos curto aqui no game, mas enfim, vamos lá tentar pegar esses 7 kills, falando um pouquinho da arma aqui, ela é uma arma, cara, que quando eu comecei a jogar com ela no Ground War, cara, é maravilhosa. Inclusive, a minha melhor partida em questão de KD foi com essa arma aqui, que eu até tirei um print e vou tá colocando aí na tela pra vocês verem qual foi meu score aí na partida. Bom, eu joguei com essa arma aqui e foi sensacional, cara, essa arma é muito boa porque pra longa distância você não precisa nem colocar uma mira com zoom, mas pra longa distância, cara, ela é muito precisa, você segura o dedo e tenta controlar o recuo que a arma vai que vai. Nesse início de partida você nunca encontra ninguém, eu sempre venho por aqui pra tentar flanquear o pessoal ali da C, mas eu não tô brincando ninguém, né, brincando ninguém. O problema das LMGs aqui do game é que elas são realmente bem lentas, né, elas são bem pesadas, tem um ADS extremamente lento, ainda mais se você não tiver utilizando nenhum attachment, né, nenhum acessório aí na sua arma, ela vai tá bem lenta mesmo. Então por isso que eu já coloquei aqui Ground War, que é onde a gente vai encontrar mais inimigos aí a longa distância, média distância que não esteja vendo a gente, senão a gente fica sempre em desvantagem. Eu dei a volta inteira no mapa, caraca, estourando alguma coisa aí e não vi ninguém ainda, mano. Caraca, o cara aqui, cara, pegou o primeiro, pegamos o primeiro. Não é com essa escaragar aqui pra aqui não, mano, que isso, velho. Ali na, opa, mais um aqui, não, que lag, mano, se eu não tivesse dado esse lag eu tinha matado o cara. Tomou, mais um aqui, ah, que arma é essa? Não, não, sniper? Nossa, cara, aí foi na hora que eu me abaixei, ele mirou no meu peito, aí eu me abaixei e acertou um headshot. Qual que a gente ia me matar? Sai daí, cara. Olha aí que maravilha, não, que coisa abençoada, não. O cara ia errar o tiro se eu conseguisse ter dado o dropshot a tempo. Aí que já foi mais um, beleza, falta um, pegamos três, falta quatro, né. São sete kills, falta quatro kills aí, a gente já vai estar conseguindo pegar a gold. Eu imagino que nessa arma aqui a gold deve ficar bastante bonita, porque é uma arma que tem, é uma arma grande, né. E que tem bastante espaço aí pra colocar os detalhes em dourado, colocar as gravuras que tem nesse jogo também. Vamos entrar aqui na área, vamos ver se a gente encontra alguém aqui. Opa, aqui não tem porta. Onde fica a porta mesmo? É aqui na frente, ó. Tomar cuidado, sempre tem um pessoal, olha aqui um aqui, ó. Nossa, mano, quase que ele me mata ainda. Sempre tem um pessoal camperando em cima aqui, vamos ver se tem dessa vez. Ah, ó, é bom que eu tô com o Dead Silence, que eu já vejo aqui se tem, o cara não me escuta. Ah, mas tem um teammate parecendo um cavalo aqui atrás, os caras vão escutar de um jeito ou de outro. Mas não tem ninguém dessa vez, que triste. Que triste, ó, o cara já chega roubando ali a porta também. Aí se tiver alguém, o cara já se ligou, já. Nossa, cara, eu aperto o botão. O personagem é muito burro nesse jogo, né. Eita paraquedas com defeito. É bom quando o inimigo tá com AD. Sempre tem uma treta interessante aqui. Nossa, tem um tanque inimigo ali na frente. Os caras tão com AD. Vamos tentar avançar por aqui então, ó. Tenta pegar esses últimos... Opa. Ah, cara, isso aí é sacanagem, né, mano. Eu já tinha dado vários tiros. O cara chega ali, dá uma facadinha e te mata ainda. É muito justo isso. Ainda nasce com o cara que tá aqui em cima. Maravilha. O que a gente faz? A gente chega aqui e tenta pular, ó. Vamos tentar chegar aqui. Sair daqui e pular aqui em cima. Nossa, mano. Olha aí, ó. Aí você... Você abaixa, mano. Você é maluco. É. Fazer o quê? Tem gente vindo aí. Eita, tô com o sniper. Tem gente vindo aí, velho. Os caras vão chegar aqui. Eu já tenho que tá mirado. Porque se eu esperar pra mirar depois, cara, é... Morte na certa. Os caras tão até snipando. Então não vou ficar ali não, que ali é aberto, né. Vou entrar na mira do sniper. Vou, ô, já tô aí já, mano. Espera por mim. Tomou, veio correndo. Era você ou o sniper? Deixa eu ver. Opa, tem mais um lá. Pegamos mais um. Beleza. Os caras pegaram até um Vitor, né. Melhor arma pra destruir Vitor é essa aqui que a gente tá. No caso das LMGs que tem bastante munição. Porque com um pente você basicamente já destrói o Vitor do cara. O cara não pega nem kill, né. Se, obviamente, você não morrer pra ele enquanto atira. Tem mais um. Tem mais. Tem mais. Pegamos. Tem mais. Tem mais. Caraca, sai fora. Sai fora. O cara tá aí em cima. Matou ele. Acho que o teammate matou o cara. Ó, acertei alguém lá com a granada. Como assim, mano? Tá de sacanagem, né. Ah, tô com pouca munição, cara. Tô com muito pouca munição aqui. Tem um cara aqui ainda. E tem. Nossa, tem alguém mesmo. Ai, ponte de trás. Ah, maravilha. Mas pegamos. Pegamos muito aqui, ó. A gente já pode quitar aqui e ver como ficou a gold aqui nessa arma. Beleza. Entrando aqui já tem o quadradinho verde de novidade. Quer dizer que a gente liberou, né. Liberamos aqui. Essa última camuflagem. Vamos equipar ela aqui. Mas, na verdade, a gente quer ver mesmo. É a gold. Que ficou realmente muito bonita. Mas fica ainda mais bonita lá na partida em si, né. Tem uns detalhes assim como tem na MP5 também. Essa gold aqui, né. E eu acho que ficaria bonito também deixar aquela parte ali de munição, né. O tambor de munição ali dourado. Ia ficar muito bonito, mano. Mas é isso aí. Vamos equipar a arma com os melhores acessórios aqui, na minha opinião. E vamos procurar uma partida. Beleza. Eu equipei aqui tudo que eu curto de jogar nessa arma. Tudo, na verdade, para melhorar aí o tempo de ADS, né. No caso, essa mira aqui que eu gosto bastante dessa mira. Acho que ela combina muito bem, em especial, com essa arma aqui. E o resto tudo para melhorar a velocidade de ADS, né. Para a gente estar usando aí a mira mais rapidamente. Beleza. Vamos procurar uma partida agora e vamos testar essa arma para ver como é que ela fica em gameplay. Beleza. Encontramos aqui, então, uma partida em Castle River Query desde o início, né. Vamos nessa. Essa daqui é o meu mapa favorito aqui desse modo, como eu já disse em outros vídeos. Mas, para jogar com essa arma aqui, eu curti bastante jogar lá naquele mapa da Fazenda. Que foi o último que chegou aí, inclusive. Porque ele é bem aberto, né. Ele tem umas linhas de tiro bem limpa. E dá para você matar geral, mano. Dá para você matar todo mundo. Que, inclusive, é o mapa que eu peguei aquela partida que eu mostrei aí para vocês. A fotinha, né. Beleza. Vamos nessa. Geralmente, sempre vem um cara por aqui, ó. Tentando flanquear. Vem um tanque aqui. O cara nasce no tanque e vem por aqui. Mas ele não veio por enquanto. Não veio por enquanto. Então, a gente vem aqui por cima. Dando uma olhada por ali. Ficou bem bonita, né. A arma com a gold. Como já era de se esperar. Mas eu queria ver ela em uma... Caramba, quem está atirando? Opa. Olha o pessoal ali. Já fez... Que isso, cara. É o tanque, né. Esse tanque é bugado, mano. Eu odeio morrer por esse tanque. Porque, às vezes, você está em um lugar que o tanque não pode te acertar. Mas ele atira por uma janela e o bagulho todo buga. E você acaba... Tem um cara bem ali, né. Se eles mataram. Opa. Outro aqui passou correndo. Ixi, bugou o áudio. Ixi, os caras pegaram, mano. Bom, como eu ia dizendo. As reis bugam o tanque. Ele consegue acertar através da parede, cara. Assim como era o VTOL. Quem lembra do VTOL lá na beta? Nossa, pegamos ainda. Beleza. Vamos usar aqui rapidinho. Usar, não carregar. Um problema das LMGs, né. Como é na maioria dos jogos. Elas são muito lentas para recarregar. Então, tem que estar bem safe mesmo para recarregar, né. Mas, geralmente, você vai precisar recarregar poucas vezes. Olha o tanque que está ali. Ele não vai deixar a gente sair daqui. Eu vou usar esse UAV. Tem um cara aqui embaixo. Ele está ali achando que está... Assistentei. Não, está de... Não, não. Está de sacanagem, cara. Eu tomei um... Eu morri ali para pegar uma assistente. É sério isso, cara? É sério isso? Nossa, deu um brilho bonito aqui agora na arma. Na verdade, esses brilhos, às vezes, chegam a atrapalhar a sua visão. Bixi, o pessoal está tomando snipada de um jeito cabuloso ali. Vamos tentar dar uma avançada para pegar mais kills aqui com essa linda e bela arma. Espera aí. O bagulho seria atravessar e ir lá para o outro lado para funkear todo mundo, mano. Melhor coisa que tem. Eu já cheguei a pegar... O que é isso, cara? Tem gente aqui que eu estou ligado. Nossa, tem muita gente por aqui. Olha o cara ali. Como assim, mano? Quem me matou? Foi o cara de cima ali. É, foi o cara de cima. Eu já peguei a pegar... Ah, já cheguei a pegar... Feed de cinco, cara, ali em cima, mano. Com faca, está ligado? Você pega a faca. Olha o cara passeando aqui embaixo. Não é possível. Como esse cara... Não, como esse cara não morreu, eu não sei. Está para ser descoberto aí pela NASA. Só a NASA vai conseguir um estudo para comprovar como esse cara não morreu. Opa, o cara ali. Tirei a mira bem... Olha aí. Os caras não estão morrendo, mano. Os caras não morrem mais. Aumentaram o tempo de... O time to kill aqui dessa arma. É isso? E eu não estou ligado. Quem é que está jogando isso aí? É daqui. Cara, está confuso aqui, mano. Estou perdido. Está muito frenético. Está cheio de gente para cá. Pegamos esse aqui. Beleza. Nossa, tem mais um. Ah, não. Esse está em cima. Opa, apareceu ali. Tomou chumbo também, parceiro. Estou com 27... Eu vou ter que recarregar aqui. Vou aproveitar que o pessoal está tudo vindo por aqui. Vou recarregar aqui, ó. Vamos esperar que não venha ninguém. Encontrando um lugar safe para recarregar. E se não, não dá certo, não. Não venha por aqui agora? Toma cuidado também para não tomar snipada. Opa, opa. Eu vi você, hein. Tem gente aqui em cima. E ele tem visão daqui, não tem? Tem. Quem me matou? Não foi ele. Foi ele? Como é? Cara, ele nem estava na minha visão, mano. Que mentira, velho. Opa, tem muita gente para cá, velho. Tem muita gente aqui em cima. Os caras pegaram o Harrier. Os caras estão... O time inimigo aí está pegando o skillstreak tudo. O meu time... Eita, estou meio tirambassa ali que não sei nem de onde veio. O meu time está só apanhando aí, pelo jeito, né? Aí, nasci aqui com esse teammate que está no meu pelotão, né? Senão não dava nem para... É que tem muita gente do outro lado. Tem gente aqui desse lado também, ó. Vamos zoom. Deixa eu estourar isso aqui. Ah, toma hit, né? Maravilha, maravilha. Estou a 15 quilômetros de distância do bagulho. Não dá hit, né? Vai fazer o quê? É a vida. Ninguém para cá? Pelo jeito, não. Tem bastante gente lá do... Opa, tem um cara aqui embaixo, ó. Ele está ali. O que você está fazendo aí, mano? Você está maluco, cara? Você vai morar no trem aí, é isso? Não, mas nada supera o cara do outro vídeo lá que eu fiz da MP5, mano. O cara comprou o carro e ficou lá. Campeirando o carro. É, mas ninguém aqui. Vamos tentar dar uma flanqueada no pessoal. Tentar avançar, na verdade. Tem um cara bem ali. Aparece aí. Ô, 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 não. Desculpa, desculpa, desculpa. Calma, mano. O pessoal está se intrometendo na treta. Que coisa feia, hein? Pegamos esse aqui. Se liga. Eu estava atirando no outro ali, ó. Seu pilímetro. Movimentação? Beleza. Onde é que tem movimentação? Aqui? É. Roubei o kill do teammate, pelo jeito. Vamos usar aqui. Como vocês podem ver, é uma arma muito boa. Se o cara não estiver mirando em você, né? Se ele ver, você depois... Nossa, como é que eu ganhei essa fight? Eu não sei. Preciso recarregar. Se o cara não te ver, né? Se você conseguir ver o cara, mesmo que esteja bem longe... Certamente você vai conseguir ganhar a fight aí, porque é uma arma que tem um dano alto. Um fight rate bom e tem uma... Uma consistência. Caraca, não, 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 não. O que aconteceu comigo, mano? Minha mira bugou toda, tá ligado? Um cara bem ali. Pilantrinha, acho que ninguém viu aí. Ele pensa que está jogando. O cara, ele pensa que está jogando Metal Gear, tá ligado? Olha lá. Pensa que está jogando Metal Gear. Toma esse Metal Gear aí, amigo. Toma esse Metal Gear. Vamos usar aqui o nosso... Ah, vou até tentar de sacanagem. O teammate pegou aí. Só vou menos usar o meu. Já que pegamos aqui... Opa, maravilha. Ainda bem que eu já tinha pego. Como eu ia dizendo. Aproveitando que a gente já pegou aqui, vamos dar uma avançada melhor. E parar um pouquinho de jogar mais na cautela. Só que agora que morrer, eu tenho que pegar meus streaks de novo, né? Se der tudo certo. Enquanto o teammate está com esse killstreak aí no ar, eu vou usar aqui esse daqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Onde que vamos cair? Cara, eu já cheguei a pegar cinco kills com esse daqui. Só que por enquanto vai ser um só, pelo jeito. É, foi um só. Ah, pilantra. Aproveita que eu estou... Que eu estou... Porque na fight é diferente, amigo. Espera aí que eu vou jogar meu Vitor. Aí tu... Aí tu... Calma, calma, calma. O que está acontecendo, mano? Eu estava lá embaixo e o cara me matou. Ah, não. Eu estava do outro lado, né? Eu nem lembro onde eu estava, na verdade. Bom. Acabou? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos jogar bem aqui, ó. Mas ali tem teto, né? Mas às vezes... Pega aqui. Quem me matou agora? Nossa senhora. Ô, pilantra. Fica aí. Fica aí que meu Vitor está... O meu Vitor está... Está esperando você. Olha aí. Olha aí. Está vendo? Meu Vitor está... Está indo pegar você, pilantra. E se ele não pegou, eu estou chegando aqui, ó. Estava aqui. Eita porcaria. Nasceu todo mundo ali. Nasceu todo mundo ali. Vamos nascer ali também. O pessoal está buscando abrigo porque meu Vitor está pegando muito kill, mano. Está pegando muito kill. O cara estava aí, mano. Nossa, o pessoal está muito para lá. O pessoal está muito para lá. Ó, o pessoal avançando. Pegamos o primeiro. Eu continuei acertando, atirando, porque eu achei que era o Vitor. Que estava acertando o cara. Ah, maravilha. Até para isso. Não, aí é rir. Eu vou rir porque eu não quero chorar por... Que isso, mano. Que raio de explosão é esse, velho? Pô, está pior que o MW-2 esse aqui? Ah, você é teammate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A arminha, show de bola. Ainda está cheio de gente lá do outro lado. Olha lá, você. Vai na frente, vai na frente. Vai de isca. Sai do meio, caramba. O cara aí, o cara aí, ó. Matou. Matou ou morreu? Acho que tem mais. Nossa, por que você aparece assim, cara? Você tem que ser muito esperto para fazer uma barbaridade. Vamos lá. Porque é granadinha. Acertei. Acertei, acertei. Tem um cara aqui. Beleza, pegamos. Vai lá, vai lá, teammate. Esse Harrier aí. Ah, inimigo. Então, vou dar uma cautela aqui que eu não quero morrer para o Harrier, não. Ah, esse aí queria atravessar. Olha que coisa linda. Ele quer atravessar para vir aqui no outro lado aqui do teto, né? Fazer igual o amigo dele fez ali. Como é que está aqui? Vocês estão defendendo aí direitinho? Vocês estão precisando da minha ajuda? Então, nada. Os caras estão metendo bala no pessoal do outro lado. Bom, eu vou descer aqui. Tem alguém aqui? Não, eu vou tentar atravessar lá para o outro lado para pegar... Eita, beleza. É a doze, é a doze. Manter distância, manter distância. Cadê ele? Tem que manter distância porque esse negócio aí não me matou com o Hit. Eu acho que eu estava a uns quinze quilômetros dele. Porque até quatorze quilômetros ela mata com o Hit. Tem um cara aqui, ó. Não era um cara? Eu juro que eu vi um... Eu juro que eu tinha visto um cara ali. Estamos com trinta kills, mano. Dá para pegar quarenta mais aqui. Dá para pegar quarenta mais. Vamos nessa. Infelizmente, aí só consegui pegar um Vitol. Não que esteja ruim, mas... Oh, tem mais um? Dois por um real. Quase que foi três ali se eu não tivesse errado tanta mira, né? Mas acontece. Acontece. Caraca, eu nasci aqui. O problema é que às vezes... Nossa, quase que eu morri para esse cara ainda, mano. Você nasce? Nossa senhora. E o personagem vem meio que recarregar a arma ainda. Isso, maravilhoso. Rouba tudo os kills. Rouba, sai. Mata todo mundo que eu atirar, beleza? Pode ter vindo gente daqui também, ó. Ficar ligado com isso. Olha lá, está vendo? O cara está bem lá. Fica aí, fica aí. Fica aí que você vai tomar, mano. Nossa, você não atravessou. Eu estou sozinho aqui. Eu estou muito preso, mano. Eu estou muito preso. Tem um cara aí, tem um cara aí. Está aí, mano. Eu estou muito morto aqui. Eu vou se abaixar aqui. Porque vai vir gente do outro lado e tem um cara aqui atrás. Ó, ó. Ai, vai, o abestado. Ficou meia hora ali para fazer isso. Está de sacanagem comigo, né, mano? Até me desconcentrou aqui. Calma, mano. Que esses trecos aí ficam... Balançando a tela toda, cara. Olha o outro ali, deitadinho. Não, ele vai dormir. Ele está com sono, né, mano? Cansa também guerrear, assim. O cara deve estar jogando há muito tempo ali. Tem que descansar um pouco, né? Vamos lá que nós... Está com 31. Faltou um kill, mano. Aí, descansou o suficiente já. Calma aí, calma aí. Esse porcaria. Sai daí, bossa Trofe System. Não tem ninguém aqui, não, pessoal. A questão é que pode ter gente para baixo lá. Ou os snipers do outro lado ali. Mas aqui não tem ninguém, não. Vamos até dar uma avançada. Tentar dar uma avançada. Perdemos. Eu não fiz muito objetivo. Mas... Até que a partidinha foi bacana, não? Vamos lá. Corre aqui, corre aqui. Pena que eu não estou com Dead Silence. O cara aqui está fazendo o que aí, amigo? Faz dois por um real, então. Três. Quatro. Cinco. Seis. Caraca. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. No progresso. Caramba, se eu não tivesse corrido para frente igual um afobado maluco, eu tinha pegado todo mundo lá. Ah, é. Nasci com o teammate. Tomei. Só tomei. Só tomei. Vamos lá. Vamos nessa aqui que é mais safe. Para mim jogar esse meu... Calma aí. Calma aí que aqui não está safe nada. Vamos jogar esse meu killstreak aqui. Vai, aqui está bom. Vamos jogar ele aqui. Já está acabando a partida. A gente pegou 46 kills, ó. Dependendo do que eu fizer com isso aqui. Vamos tentar acertar esse cara aqui? É, acertamos um aí. 37 kills. Tem um cara chegando por aqui, ó. Cadê ele? O cara, ele estava aqui. Ah, acho que mataram ele. Faz sentido. Opa. Tem ninguém ali. Tá, vamos correr aqui. Quando você está des... Ah, tem um Harrier no ar. Deixa eu tentar destruir esse Harrier aí. Cadê? Não, não, não. Não é ele. Eu estou... Fiz um quad... Um... Quad feed ali com o bagulhinho. Ah, mano. Eu nasci lá de fora para morrer por Harrier do cara. Está de zoeira, né? Procurando aqui mais algum... Franguinho para... Opa. Esquece aí. Esquece aí. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Beleza. O último... O último... Foi um último dois ali. 49 kills. Para vocês... Essa arma é muito boa se você consegue usar. Eu conseguiria... Você consegue até matar mais dependendo da partida, né? Como eu fiquei meio defensivo às vezes aqui. Se eu tivesse roxado um pouquinho mais, eu tinha pegado ainda mais kills. Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like para fortalecer. E se for novo, se inscreve aí, beleza? Até o próximo vídeo. Até mais. Fui! Tchau, 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 tchau.